O Detran Tocantins, por meio da gerência de habilitação, alerta condutores tocantinenses quanto ao cuidado e à atenção quanto à veracidade da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, uma vez que aqueles que apresentarem o documento de habilitação falso cometem crime de trânsito, estando sujeito a penalidades. Segundo o gerente de habilitação do Detran do Tocantins, Eduardo Fontoura, tem sido bastante recorrente a apresentação de CNHs falsas para a realização de processos no setor e que tais situações são identificadas por meio do sistema e de detalhes nos documentos falsos. O Código Penal Brasileiro, no artigo 297, especifica que falsificar documentos públicos ou alterá-los pode resultar em uma pena de reclusão de dois a seis anos, além de aplicação de multa. Os usuários que forem pegos com CNH falsas são encaminhados à delegacia. A falsificação, bem como a adulteração da CNH, também configura infração de trânsito de natureza gravíssima, o que pode acarretar em multa no valor de R$ 880, detenção de seis meses a um ano, além de apreensão ou remoção do veículo, conforme o artigo 234 do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda, o artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre as diretrizes e as normas do documento de habilitação no país, como a cor, fotografia e demais características presentes na CNH, as diferenciando dos modelos falsificados. Legenda por Sônia Ruberti